Meu nome é Moacipion, sou da direção estadual da CECAF, Central das Associações da Agricultura Familiar e Povos Tradicionais aqui da Bahia. Sou camponês, assentado no PA Dom Helder Câmara. Passo aqui para convidar a todos e todas que lutam pela reforma agrária, por segurança alimentar e soberania nacional, para participar do Seminário Nacional da Intersindical nos dias 9 e 10 de novembro, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Vai ser um momento importante de reflexão e luta. Vamos construir uma pauta de mobilização nacional.